E aí pessoal, beleza? É o Fernando Braseiro. Lembram que no último vídeo eu ensinei a fazer uma intro bacaninha, um site que tem vários layouts e tudo mais para vocês fazerem uma intro top para o canalzinho de vocês. Canalzinho não, canal de vocês, né? Vamos botar para cima, não vamos minimizar. Daí vocês falam, ah Fernando, mas quando a gente baixou do Play City, tem uma marca d'água. Como que eu faço para tirar ela de graça online? Pois aí está a resposta. Estamos na telinha do Google. É básico, pessoal. Pesquisem 123app. Bem assim, 123app. É o primeiro aplicativo que vai aparecer. Aplicativos da web por 123apps. Vamos entrar no link ou pode botar direto 123apps.com. Mas o Google sempre facilita. Podemos entrar aqui nas ferramentas de vídeo e é essa aqui que nos interessa. Remover logotipo. Legal, né? Não é uma arte, eles têm muitas outras ferramentas. Tudo para transformar o vídeo de vocês online. Vamos lá em loop, adicionar texto, enfim. Dá volume e velocidade. Mas hoje o que interessa para a gente é remover logotipo. Apareceu uma propaganda. Vamos fechar a propaganda. Aí sim. Mas sempre que possível deixe as propagandas abrirem, ó. Vamos facilitar para o pessoal que está oferecendo serviço de graça online para a gente. Vamos abrir o arquivo. Vou arrastar para cá. Vou fazer o download, o upload, né? Perdão. Do nosso vídeo. Beleza. Vai aparecer ali, ó. Agora o que a gente tem que fazer? O vídeo estando postado, a gente tem que marcar, registrar a parte que está a marca d'água. Porque ele vai fazer um leve borrão. Vai fazer uma espécie de Photoshop, uma correção para ele ficar bem sutil. Quase não aparece. Então vamos pegar aqui bem na beiradinha. Aí. Vamos evitar pegar o máximo possível do campo não de texto. Está aí, ó. Selecionamos o logo. Dar um salvar. E deixa ele ir. Para quem usa o Opera, o Opera GX, ele está oferecendo aqui a extensão. Eu nunca usei a extensão, mas vamos fazer o teste. Pronto. Olha aí, ó. Isso aí é vendas, tá pessoal? Não repare. Já apareceu. Vamos dar um salvar. Vamos salvar o arquivo. Salvei na minha área de trabalho. Na verdade, eu estou salvando ainda. Ele ainda está baixando. Olha aí, está baixando. Assim que estiver pronto, vamos ver o resultado. Beleza pessoal, baixamos o vídeo. Agora vamos fazer a comparação. Vamos ver como é que ficou. Primeiro vamos passar o vídeo com a marca d'água. Depois o vídeo sem a marca d'água e ver se vocês reparam diferenças. Ali é a marca d'água, canal Braseiro, hashtag, relâmpagozinhos, piriri, parará, pum. Agora sai a marca d'água. Olha ali, ó. É praticamente invisível, ó. Não existe. Olha ali na ondulação. Naquela ondulação você vê o resquíciozinho da marca d'água. Então assim, ó. Eu acredito que é uma dica válida, pessoal. Passe no Playseat. Façam uma intro bem bacana igual essa. Passa no 1, 2, 3 apps. E deixem ele sem a marca d'água. Bonitaço. Vamos passar aqui de novo. Aí, ó. Sem a marca d'água. Fica bonitaço. E é de graça. É a melhor parte. Então, pessoal. Quem curtiu a dica, por favor, se inscreva nos canais. Deixe seu likezinho no vídeo. Muito importante. Ajudem o Aulo de História do iWeb a chegar a 3.000 inscritos. Ao RetroGames.br a chegar a 5.000 inscritos. E ao Braseiro a chegar nos 1.000 inscritos. Primeiro 300. 400 e 500. E assim vamos chegar até 1.000. Certo? Já falei demais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho